A gente começou por uma que é muito especial pra gente. Tudo, tudo! Não te dói mais nada! Uhul! Tudo, 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 é teu se queres. Queres? Com uma sonrisa, mira que fácil é. Pronto se contagia, se hace carcajadas. Wajaja! E já, já, já... Não te dói mais nada! Aplausos! 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 Aplausos!